Oi gente, olha eu aqui, mais uma vez trazendo novidades e hoje o meu convidado especial, nada mais, nada menos que Jairo Bonfim! Jairo, muito obrigado, viu, primeiramente. William, é um prazer. Por aceitar o convite. Ah, pra mim é um prazer, cara. Você sabe que você é uma referência pra mim. Eita, meu Deus do céu. Ele tava chamando de velha. Não, eu não sou mais velha que você. Mas é assim, tipo, uma pessoa que realmente, eu nunca vi você com tempo ruim. Nunca vi você assim, chateado com alguma coisa. Se tiver, você passou muito batido, meu irmão. Mas que a gente não tem, a gente não tem que demonstrar pras pessoas, aquele que não tem nada a ver com o seu problema. É, é verdade. O que você tá passando, é você e Deus e você tem que conversar com Ele. Você vai resolver fazendo cara feia pros outros? Não, de maneira não. Não, sorria, se alegre, deixa na mão de Deus que Ele sabe como resolver. Eu vou ser um camarada que eu nunca vi mesmo assim. Ah, que bom, que bom. Fico muito feliz. E, Jairo, a gente, quando fala de Jairo, a gente lembra de muitas firulas. Misericórdia. A gente lembra de muito melismas. Fico devagar agora, devagar. Como é? Tem uma técnica? Tem alguma coisa assim? Vamos supor. Não, faz assim, vai com o violão que vai descendo a voz e vai subindo. Quando eu era bem pequeno, eu cantava sertanejo com a minha irmã, né? Como é que era, mais ou menos? Era um negócio meio... Minha mãe fazia um repertório. Aquela que a gente tava cantando? Era uma coisa mais ou menos assim. Os tons eram muito lá em cima, né? Mas, tipo assim... Jesus Cristo do Monte das Oliveiras E ela fazia a segunda voz, né? Que bonitinho. Eu com o violão, ela fazia assim. Mas, depois que eu comecei a ficar crescendo um pouquinho, 16, 17, 18, comecei ali que eu comecei. Depois de 18 anos, eu ouvi essas músicas mais assim, mais americanas, né? Ou americanizadas, ou com melismas, ou... Aí comecei a ouvir e descobri também o Álvaro Tito, que é o nosso amigo Álvaro Tito. Então quer dizer que isso a gente aprende? Aprende. Eu tenho jeito ainda, viu? Você não é, porque parece que não faz nada. Parece. Esse pacote já veio na Família Nascimento também. O pacote já veio, o Chip já veio ali antes. Eu quero parabenizar o Jário, porque ele fez um dueto com Álvaro Tito. Gente, pensa, dois monstros da música gospel cantando junto. Você que não viu ainda, curta lá esse vídeo, porque é top demais. Eu já tinha tido o privilégio de participar num CD dele, violão em voz, né? Porque ele gravou um violão em voz, cantei a música Mensagem da Cruz com ele. E depois, mais pra frente, a gente teve o privilégio agora de gravar com ele essa canção que é Pela Manhã. E depois, em seguida, gravamos a live ali, que todo mundo fala, todo mundo comenta. Pra quem já pegou você nesse último CD? Quantos CDs você tem? Então, na MK são quatro CDs. É? Rápido assim? Na MK, quatro CDs. E eu tenho um anterior, que é o CD Geração Eleita, foi o start do Ministério, assim, que eu nem imaginava que ia ter o Ministério solo, que eu só cantava em banda, que eu sempre... O trio, né? É, o trio. Por mais que não pareça, mas eu sempre fui um pouco mais tímido, então eu nunca... Recruzo, eu nunca me vi... Na frente? Na mão na frente do Ministério, eu cantava. Você é envergonhado também? Era. Até um dia que eu tava na igreja, assim, no Ministério, você não sempre beca o vocal, e a ministra do Louvão falou assim, você vai ministrar hoje. A bandinha. Imagina só. Aí eu falei, o que que... Aí, levanta sua mão, Ilya, comecei falando, aí comecei a perder o medo de falar. Porque quando eu era pequeno, eu pregava, Ilya. É mesmo. Eu viajava, eu pregava e tudo. Mas eu parei de pregar porque eu tive um trauma, porque eu tinha um pastor G7 que me treinava, passava pra mim os negócios, fazia uns bolsos pra mim. Prega aí. Aí eu pregava na frente dele. Não, porque ele... Não, falta isso, isso, aquilo. Eu vi uma foto sua antiga e eu vi que você já usava roupa já de pregador, né? Ah, minha mãe fazia terninho, gravata dele, pequeno. Eu não sei, Jário Bofi não usou bermuda não, gente. É. Era pra ele dar gravata, pequeno. Aí, uma vez eu não treinei, fui brincar. Porque ele jogou, soltou no pipo e não treinei a pregação que o pastor G7 passou pra mim. Não estudei como sempre estudei as outras pregações. Aí, quando fui pregado, eu dei um branco. Passei vergonha. O pastor falou assim... Aí, comecei a chorar na hora. O pastor falou assim... Tá bom, meu filho, vai sentar, vai sentar. É que dali pra cá, eu nunca mais... Até hoje mesmo, eu falo assim... Jário, você vai cantar e pregar. Aí, eu travo. Se eu ainda estiver na igreja e o pastor fala assim, ó... Vai cantando aí, faz o apelo, prega, traz a mensagem do seu jeito. Aí, ó... Jário Bofi, hoje é o nosso preletor da noite. Olha, eu fiquei sabendo... Eu fiquei sabendo que o Jário é bom demais em lembrar canções. É bom demais. Então, a gente vai fazer aqui... Olha, vamos lá. Vai fazer aqui uma brincadeira com ele rapidinho. Vamos ver se ele é bom mesmo. Jário, uma canção que fala de coração. Coração? É. Coração, por três dias Jesus... Passou na primeira. Mais rápido, viu, Jário? Eu tô contando ali, ó... Tem um contra-regra ali que ele tá ali contando os minutos. Os segundos. São dez segundos. Dez segundos pra ele lembrar da música. Bom, mais uma então. Vamos lá? Preparado? Céu. Céu, lindo céu. Aí ele pegou o pesado. Céu, lindo céu. Eu vou morar. Lindo céu, com Cristo eu vou morar. No linho do céu. E a gente viu que o cara é bom mesmo. Não dá pra pegar ele. Então, aproveita e canta pra gente aí. Vamos cantar o quê? Vamos cantar pra gente? Já que você tá aqui no meu canal, já que você tá no meu canal, eu posso pedir? Claro. Canta... Deus vai na frente. Ah, vou cantar contigo, né? Vai. Vou cantar com ele, porque o tom do ilho é meu Deus do céu, gente. Só ele mesmo. Deus está vendo Pra que que eu vou cantar O teu sofrimento Eu vou me aposentar Quando no teu quarto entrou De joelhos implorou Ele viu teu lamento Oh, 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 oh Oh, coisa linda, hein? O que é isso? Vai! Isso não combina com você O seu perfil é vencedor Servo valente do Senhor Nessa batalha ele é com você O que é quem faz? Deus vai na frente quebrando tudo Destruindo as muralhas, derrubando os muros A batalha está vencida, não é pra ninguém Ele ama toda a força que você tem Não tem escante forte, lembra um nido de leão Não tem jornalha ardente, derrubando o furacão Se Deus está na tua frente, você pode tudo Adore esse nome que te faz triunfar Adore em todo tempo e nunca pare de louvar Que seja simples o teu louvor O céu inteiro estará ao teu favor Santo exaltado, magnificado 24 horas bem monitorado E teu coração, tua fé irmã Teu amigo, teu amigo é o teu de abraão Adore esse nome que... E assim a gente vai se despedindo Adore em todo tempo e nunca pare de louvar Seja simples o teu louvor Seja simples o teu louvor O céu inteiro Santo exaltado, magnificado 24 horas bem monitorado Em teu coração, tua fé irmão Teu amigo é o Deus e... Abraão Só ele Valeu gente, tchau